Não importa quantas vezes que vai me olhar Ela pensa mais um pouco, prefere parar Mas não, não Eu insisto Insisto, pouco a pouco, faço perceber Que não é só pra hoje, quero só você De novo Então vem Ter Mais Vem É bom Demais Então vem Ter Mais Com você Quero me perder Vem É bom Demais Lembro com o mesmo final que você já conhece, não me leve a mal Entendo que isso soa até como um clichê Mas se isso é verdade, o que vou fazer? Se eu vim aqui não foi pra perder Espero toda a vida encontrar você Não é um mistério pra mais ninguém Ontem e hoje sempre é a nossa vez Quero só você 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 Tô pensando o que é Tô pensando o que é Dividir meu mundo junto com você Quero só 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 você Tá pensando o que é Tá pensando o que é Quero só você Tá pensando o que é Quero só você Quero só vejo Obrigado.